Oi pessoal da Articlete! Leane, fala o que que é o candidato mais prazer nesse trabalho? Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu tenho algo muito especial com essa nova personagem, que é uma policial infiltrada. Ela é uma ocarrolica da profissão, ama o que faz, mas tem um detalhe, ela é desengonçada, ela é um pouco atrapalhada. E fazer ela tá... tá demais, tá incrível, tá muito especial. A minha personagem, a Graça, é uma pessoa super do bem, ela ama o que faz, é uma policial, ela ama o que faz, vive por isso, é uma ocarrolica da profissão. Ela tem os instintos femininos, essa sensibilidade feminina, esse empoderamento feminino, mas ela tem um pouquinho de deslize, ela é um pouquinho desengonçada, sabe? Então, mas aí a parte gostosa está aí. Então, eu fiz uma preparação antes dessa personagem, eu visitei algumas delegacias, alguns pontos, eu tive bastante workshop, de arma, enfim, todo o trabalho é pra dar um suporte pra criar essa nova personagem. Então, aula de tiro, aula de luta, de pacu, enfim, tudo pra poder compor essa personagem. Foi um período muito gostoso, uma preparação muito gostosa. e eu espero que vocês confiram. O que te surpreendeu mais dessas mulheres que são policiais? O que me surpreendeu mais dessas mulheres que são policiais é o empoderamento feminino. Como uma mulher se coloca no meio, né, que há pouco tempo vem sendo conquistado pelo sexo feminino e lidar com todos esses homens. Então, são mulheres fortes, de garra, e ao mesmo tempo não perdem essa doçura e esse jeito feminino de ser. E se consideram um pouco feminista? Oi, desculpa. E se consideram um pouco feminista? Se eu me considero feminista, eu acho que toda mulher tem que defender a outra. A gente tem esse mexan de ser frágil. Sim, somos, mas também somos guerreiras. São muito guerreiras. Então, eu acho que toda mulher tem um pouquinho desse lado feminista. Eu tenho muito de manter beleza. Eu não sou muito apegada a isso. Eu acho que se a gente está bem por dentro, isso vai transparecer. Então, eu acho que o meu cuidado está nisso aí. O meu cuidado está no corpo, alma, coração e mente. Eu acho que esse é o segredo. Você está percebendo aqui, falando um pouquinho de carreira, né? Você começou, você falou muito, né? Aham, sim, sim. Você acha que demorou muito para você ter esse espaço ou tudo veio no momento certo, né? A gente está mais amadurecida. Eu acho que Deus faz todas as coisas no momento certo. Existe o momento certo. Existe o momento para plantar e existe o momento para colher. Eu tenho uma felicidade muito grande com a Record, com a minha casa, que me recebeu com tanto amor, com tanto carinho, que apostou no meu trabalho. E a gente está crescendo junto nessa caminhada da vida. Mas eu acho que tudo tem um momento certo. Eu comecei no teatro, muito novo, depois vim para o cinema e, por último, a TV. Mas agora eu acho que a gente vai colhendo os frutos, sabe? E tu está preparada.